Aí ó, G8 DD da 1001, Rio de Janeiro, São Paulo, saída 2030. Aqui nós temos um G7 da Roderotas, prefixo 7758, classificado como executivo de Goiânia para São Paulo. Aqui nós temos um G7 da Roderotas, prefixo 7758, classificado como executivo de Goiânia para São Paulo, Marco Polo, G8 DD da Guanabara, de Goiânia para São Paulo, saída 960, leito e semileito. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Catarinense, Rio de Janeiro, São Paulo, semi-leito total. Tchau, tchau. Saída 21 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rio, São Paulo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. New G7 da Gontijo, 1945, de Belo Horizonte para São Paulo. Prefixo 19, 545. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, na sequência, mais um Marco Polo G8DD da 9 Tapimirim, Rio de Janeiro, São Paulo, 22 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Santa Cruz de Três Corações para São Paulo Saída 23 horas Está aí o Vista Bus DD da Mobi Fácil Rio de Janeiro, São Paulo, 23 horas Aqui nós temos mais um carro da Santa Cruz 23 e 30 De Alfenas para São Paulo Expresso União Destino São Paulo Boa Viagem De Uberlândia Cama e Semi-Leito Aqui ao lado nós temos um carro da Primar 22 horas De Angra dos Reis Para Campinas Via São Paulo E ali à frente o Invictus da Rio Doce Rio de Janeiro, São Paulo Prefixo 72, 403 Aí o carro da Primar Paradiso 1050 Cometa Juiz de Fora São Paulo Chegando aqui para o desembarque Comil da Rio Doce, classificado como Executivo Águia Branca Águia Branca Águia Branca Está aí, ó Comil Campeone Invictus 1050 Rio Doce Saída 23 horas Rio São Paulo Belo Horizonte São Paulo Saída 2030 Comil Campeone Invictus 1200 Aqui da Gontijo Prefixo 19-725 Aí pessoal Aqui nós temos o 21-046 Da Nova Itapimirim De Curitiba Para a Volta Redonda Saída 21h30 Para a Volta Redonda E aí E aí Não 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 Há Nós Est Desembarque finalizado do G8DD da 9 Itapimirim Saída 23 horas Rio São Paulo Penha Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, via São Paulo Nil G7 da Ouro e Prata, de São Miguel do Oeste para São Paulo Semileito Prefixo 702